Choque de choque, estou começando mais um vídeo. Eita gente, demorou mas chegou e a Belly está de volta na turma. Na verdade ela nem saiu, só ficou um pouco distante e demorou para se encontrar novamente. E olha só como foi a reação da Camilinha, da Clete e do Té. Da última vez o Té chorou, né? Quando ela foi embora. Confira o vídeo e assista até o final e deixe o seu comentário. Meu Deus, que tanta saudade. Entra em buraco, bora-se embora. Vamos buscar as crias. Tu sabe que eles vão ficar passados, né? Eu não vou nem poder postar agora porque eles vão ser liberados cedo e já vão saber assistindo, né? Oi, tudo bem? Oi, que saudade. Viram a nossa convidada? Sim! Nossa convidada não, né mulher? Ela está viajando. Convidada de hoje. Demorou mais bem, né? É, só enrolava nós, né? Você lembra que eu chorei quando ela foi embora? Tadinho. Eu não vou chorar, mas eu sou mesmo. Tadinho. Quero ver. Cala a boca. Do céu. Seria que o senhor está igual Hot Wheels. Hoje eu vou devagar. Tão lindo você, eu descer aqui. Batata, você é o carro bem caro. Tá achando que eu sou besta? Meu Deus. Eu achei que estava tudo menos aberta. Senão a ratinha pular vai tirar tempo. Bora, meu amor. Você está achando que eu sou o quê? Que eu sou brincadeirinha, é? Obrigado, eu estou brincando com eles porque tu quer. Tu já sabe como eles são. Você que não dá educação para as suas crias, dou mesmo não. Hoje é sexta-feira. E hoje eu vou, né? Hoje vai ficar em casa com sua... Já comprei. Mas não vai sair hoje não, Camila. Pra eu botar o dia, então. Depois quando eu sair. Estou brincando, eu vou levar, você está merecendo. Mentira, cara! Você está merecendo. Mentira! Eu vou chorar. Mentira, é isso. Eu vou levar você e com sua mãe hoje. É, pessoa pode andar com mamãe e papai juntos. Porque se mamãe for... Eu estou falando de manhoca. Porque se mamãe for bebê, papai está para cuidar. Se papai for bebê, mamãe não bebe e cuida. Isso. Entendeu? E você fica na festa mais nós. Aí, galera, gostei. Bem-vindo ao meu cantinho. Deixa eu ver o meu cantinho do Ítalo. Enquanto a minha casa não fica pronta. Não, a bicha está milionária, né, gente? Vem, 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 vem a vista. Meu Deus. Não, mas é uma bagunça aqui ainda. Vem, vem a vista ali. Vem, vem, vem. Meu Deus. É o Rio? Não é linda, amiga, aqui? Meu Deus, que chique. Tem tudo aqui. Parece que é um resort, né? Sempre que eu quero ver alguém aqui, gente, eu já chego logo mostrando minha vida. Porque, amor, eu não tenho essa vista. Então, o que eu tenho, eu mostro mesmo. Ah, tá se amostrando. Tô. Tô me amostrando. Ah, não precisa disso não pra se amostrar, não. Precisa. Tô amostrando. É, mulher, e aí, só isso aí na forma, é. Quer que... Deixa eu ver. Ixi, tá com energia caótica. É meu quarto, mas parece uma feira, amiga, porque... Olha, meu quarto, como é que tá? Temos as coisas assim, cara? Temos as coisas, cara, mas fica embolada aí, ó. Ah, é normal, né? É, diz assim, ó. É normal, né, Ítalo? É. É a simplicidade, a simplicidade fica. Ó, não é simplicidade, né? É bagunça mesmo, amiga. Ó, é o quarto das crianças. Não existe um quarto aqui. É porque, assim, a gente veio pra cá porque a gente foi de outro apartamento. Aí a gente não vai. Por que você foi esposa? Porque a gente bagunça um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Quando sua irmã vai pra festa... Não, não. Aí você fica... Não, senhora! Ela disse que não queria ir hoje, gente. Aí eu vou levar... Eu vou sim, eu falei que eu ia! Aí, Renata... Renata, põe isso! Renata disse que não queria ir pra festa hoje, que tá exausta. Eu tô exausta? Quem falou isso? Tu falou pra mim meia hora atrás que tava exausta? Mentira, eu disse que eu ia, vou tomar banho. Gente, ela me disse agora que queria... Ela disse pra mim que tava cansada hoje de manhã, que não queria ir pra festa, que queria ficar em casa. Eu? Cansada, meu amor! Dormindo, ficando na beleza dela. Não, senhora! Eu disse que eu ia, mas minha mãe... Foi sim, eu falei lá, mamãe! Eu não escutei isso, não? Tu quer ir pra festa mesmo, Renata? Quero! Eu não escutei isso, não? Eu disse que eu ia, não foi, não? Eu não escutei, não. Tu escuta isso? A primeira vez que a Camila curte um pouquinho, ela não ia mais. Deixa a Camila ir hoje, né? Não, eu vou, eu vou! Foi embora do Mabãe logo, cuidar do Mabãe, então. Olha, querida, Mabãe... Quer levar só sua filha? Deixa eu levar, eu, menina. Eu vou levar, meu, tô só brincando. Aí, tá vendo? Só uma brincadeirinha biológica. Brincadeirinha biológica. Eita, bonita, nice look.